Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos, de volta, Autonauts, como sempre, muito mais, foi um prazer ter vocês comigo E galera, hoje, muita coisa vai acontecer, tá? Esse episódio aqui promete A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a nossa produção de argila funcionada, por quê? Eventualmente a gente vai precisar, tá? A argila é utilizada por um monte de coisa que está por vir já Então, por conta disso, eu já vou começar a ensinar esses robôs a fazer o que a gente tem que fazer E o robô é o seguinte, ah, tô com um peixe na mão, sorry, 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 então peraí, robô, eu preciso que isso aqui termine de construir Falta uma tábua, cadê o robô que tá entregando a tábua? Vou entregar isso aqui, preciso colocar esse peixe aqui Sim, eu já pesquei um pouco Hello there, ok, na verdade eu preciso até de outro estoque desse Ah, esse não ficou bonito, mas ok, bom, pode ser aqui, ok Pode ser aqui, tem um de peixe aqui, não sei aqui, ok Aqui eu vou guardar minha ferramenta e aqui eu vou guardar meus peixes Deixa esses caras brincando aí, por enquanto, ok Ok, ok, guardei o que eu precisava guardar Então, agora eu vou me ensinar esse robô aqui Ei você, meu querido, MK39, você vai ser o... Ah, forador de argila Pronto, forador de argila Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte Você vai vir aqui, pegar uma pá Nesse estoque aqui, não precisa ir pra outro Vamos aproveitar o mesmo estoque ali, já que tá todo perto Ok, e daí você vai vir e usar a pá nessa região Ok, é isso, é isso Simples assim Então você vai vir e usar a pá aqui Ok Maravilhos Meu Deus, meu Deus, demora infinito pra usar a pá Deus do céu, ok Você vai fazer isso pra sempre E até que suas mãos fiquem vazias Você vai encontrar o depósito Depósito e usar o item É isso Provavelmente o depósito de pá já ficou cheio Deixa eu pegar essa pá na sua mão Talvez você não vai conseguir pegar, né Se você tiver com isso aí na mão Vou pegar isso aqui Tá, fiz caquinha, mas ok Vou ter que deletar esses comandos Vai, é isso São furadores de argila E esse aqui vai ser o coletor de argila Perfeito Olha só o que você vai fazer Vai vir aqui, pegar isso aqui Sua tarefa é bem mais simples do que a do outro E eu vou pegar aqui Dois pra sempre Até que suas mãos fiquem cheias Você vai encontrar, mover e pegar E até que suas mãos fiquem vazias Você vai colocar no centro Simples assim Esse... Essa região aqui não está boa Preciso mover um pouquinho mais pra cá Perfeito Ok Maravilhoso Só vai Agora deixa eu criar o time da argila aqui, né Time da argila Você... Pode ser laranja, talvez? Laranja está mais pra construtores, né? Hum... Vermelho? Ok Acho que essa cor é... Já tem uns colonos que saem dessa cor Olha o God Deixa eu mudar a cor dos colonos, então Os colonos vão ser... Ok Ah, na verdade eu vou mudar da argila mesmo A argila vai ser... Perfeito Corador De argila Coletor de argila Perfeito Elas vão ficar aqui Provavelmente eu vou precisar de alguém recarregando eles aqui Olha só Olha um problema Escovador de arbusto E aparentemente O recarregador daqui não está pegando lá, ó Então eu vou colocar outro robô pra recarregar aqui Ensinar outro robô pra recarregar Aí você, você também vai ser recarregador Nossa, isso seria um problema gigantesco Você vai vir aqui e fazer isso Basicamente pra sempre Só que a região que você vai procurar também Região... Área máxima Hum... Alguma coisa por aqui Eu acho É, acho que aqui é o suficiente Ok Vai E você vai fazer parte dos coletores de fruta Perfeito Ok, ok, ok Precisa de mais robôs, galera Quanto mais robôs você tem Mais robôs você precisa Good God Espero que o time de criação de robôs estejam funcionando Isso aqui está pronto Maravilhoso Então deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui Ensinar robôs a pescar E a coletar peixe pra mim Porque eventualmente esses peixes serão necessários Pra alimentar os meus colonos De tier 1, de tier 2, não sei Deixa eu estocar esse garfo aqui Perfeito A primeira coisa que eu vou fazer é Em... MK41 Olha só Eu quero... Na verdade Espera um pouquinho Deixa eu setar isso aqui pra... Garfo Perfeito MK41 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 Olha só Ahn... Você vai vir aqui pegar pedra Acho que é com pedra que isso aqui faz, não é? Não, 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 não Não, ufa Ufa, ufa Você vai vir aqui pegar um estaca Aí você vai vir aqui e entregar aqui Aí você vai esperar E você mesmo vai pegar isso aqui E entregar aqui Fazer isso pra sempre Até que... Esse estoque aqui fique cheio Todos esses comandos vão ficar aqui dentro Pegar Entender Mover E é isso Até que Esse estoque aqui fique cheio Perfeito Agora sim Já vai Pronto Isso aqui vai ser o criador De... Vara Ok Deixa eu fazer mais um time aqui Esse time aqui vai ser o azul E vai ser o time de pescadores Perfeito Vamos dar Vamos dar de vara Vem pra cá Perfeito Vou precisar de mais um robô Sim A gente sempre precisa de robôs Pra ver se é o pescador De fato Ok Ei, robô pescador Olha só Você vai pegar o garfo aqui Esse você vai usar ele aqui Você vai fazer isso pra sempre Pra suas mãos ficarem vazias Você vai pescar E uma coisa importante é que eu vou adicionar aqui Eu preciso do estoque de peixe Até esse aqui ficar cheio Até esse estoque aqui ficar cheio Ok Uma das coisas que eu quero fazer aqui É mover Isso aqui um pouquinho pra cá Perfeito Isso aqui tá maravilhoso E acho que estou ok Pode fazer o que você tem que fazer Deixa eu agregar o garfo ok E esse pescador vem pra cá Cadê meu outro Meu outro robô Porque ele ainda não foi feito Uau Tem um monte de gente aqui sem carga Tá vendo E um dos que estão sem carga É o robô recarregador O God Provavelmente eu vou ter que sobrepor Mais um robô ali Pra recarregar Então esse primeiro robô Que tá saindo aqui Ele vai ser um robô pra recarregar Olha Esse cara aqui não tá pegando essa região Que coisa Ok Eu quero mais um robô Por favor Esse robô aqui vai ser outro recarregador Perfeito Você vai encontrar um robô Sem carga e recarregar ele Por favor Basicamente fazer isso pra sempre E a área que eu quero A área máxima Vai ser uma área Mais ou menos Aqui assim Perfeito Vai Ok Isso aqui já cobre Uma boa área De recarga De recarga aqui Esses caras vão ser da floresta A floresta não tá Cobrindo essa área Mas essa área aqui tem uns pedreiros Talvez Talvez Acho que tá acontecendo alguma coisa Deixa eu criar mais um robô Por favor E agora E agora Esse AMK aqui Ele vai ser o coletor De peixe Tô chamando de coletor Espero que sim É tanta coisa galera Que eu já Não, eu tô chamando de estocador Eu acho que eu cometi esse mesmo erro Em alguns episódios aí pra trás Eu chamei de coletor Enquanto era estocador Estocador de peixe Olha só Meu querido O que você vai fazer Você vai vir aqui Vou pegar um peixe Até que Sua mão fique cheia Pra sempre Isso aqui tá Correto Até que sua mão fique cheia Você vai coletar o salmão Mover pro salmão E pegar o salmão Aí depois Você vai entregar aqui Até que suas mãos Fiquem vazias Perfeito Só que essa área aqui Vamos ver um pouquinho pra cá Não acredito que vai ter salmão Em outros lugares Só vai Estocador de peixe Ok Eu tenho um recarregador aqui Não me parece Mas eu preciso que alguém Acabe a bateria ali Naquela região Inclusive tem um monte de gente Aqui sem bateria Tá vendo Eu preciso de um recarregador Ali também Então Hein Você Você vai ser um recarregador Só que pro grupo da argila O grupo da argila Aqui Meu Deus Que demora Onde eu estou saindo Lá dos cafundéis Do Judas Ok Se você ver alguém aqui Sem bateria Você vai fazer isso E você vai fazer isso Pra sempre Tá É só ajustar a sua área Sempre tentar cobrir o máximo De área aqui possível Pode ser essa região mesmo Perfeito Ok Só vai Eventualmente Como eu já disse Nós teremos que tem outro recarregador Porque o cara Só recarregador Estocador de frutas Estocador de frutas Tem alguma coisa errada Cadê o meu Batedor Ah você está batendo Ok Isso aqui está correto Cadê o coletor Coletor de amor Recarregador Alimentador Cadê o estocador de frutas Ok Ele ainda está estocando Ok Devagar e sempre Mais dois amores Ali Nós vamos conseguir Nossa pesquisa Ahn Tá Nossa argila Parece que está setada Correto Nossa pesca Parece que está setada Correta Acho que está Pelo menos Algo me diz Que o pesca Rescarregador Aqui é de onde? Da região da argila Ok Vamos colocar ele na argila Então Argila Perfeito E O pescador Está errado Why? Você não tem ideia Não Isso faz sentido A programação Está errada Está bem errada Inclusive Ahn O que? Tecnologia agrícola Ok 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 Já não tenho Mais coisas Para brincar Mas antes Deixa eu só Ajeitar isso aqui É só as mãos Carem vazias Você vai fazer isso Isso aqui Infelizmente Não dá para fazer Talvez Aqui fora Vou pegar Pegar E repetir Até suas mãos Carem vazias Ok Acho que isso aqui Funciona Acho que isso aqui Funciona Agora Vamos lá Pegue Pegue O que? Qual o seu problema? O que o pescador Estava fazendo lá em cima? Ah Ele foi lá Em mim Para aprender Ok Ok Galera É o seguinte Eu tenho um monte De coisas novas Aqui para criar Agora Na questão Agrícola Eu vou Começar a setar As coisas Eu já volto Com vocês Porque Sinto que isso aqui Vai demorar um pouquinho E para não tomar tempo Do episódio Eu já volto Pessoal Acho que agora Nós vamos começar Com a tecnologia De armazenamento Ok Acho que nós vamos Começar Precisar disso Antes de mais nada Deixa eu buscar Uma tábua Aqui Ok Pessoal Um setup gigantesco Criado aqui Agora Muita coisa para fazer Felizmente eu tenho Vários robôs aqui Inclusive falando em robôs Deixa eu criar mais um robô É em você Olha só Você vai ser o consultor Não Qual nome eu estou colocando? Eu já esqueci Criador 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 Ok Você vai ser o criador De Malho Criador De Malho Malho Eventualmente eu vou usar Para várias coisas Mas inicialmente agora É simplesmente para substituir A vareta Que esse cara está usando Para bater nos arbustos Basicamente isso Então Esse cara aqui Esquece isso aqui Você simplesmente vai pegar aqui A vareta E entregar aqui Basicamente isso Vai fazer isso para sempre Duas vezes Times Cadê? Vez Vai fazer duas vezes Vai pegar a vareta E daí até que suas mãos Fiquem vazias Você vai entregar aqui Perfeito Ok Deixa eu fazer mais uma O que eu quero Que ele faça Ok Molder Ok 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 E uma vez que você fizer isso Você vai pegar isso aqui E entregar aqui Ok Para quem vai de fato Produzir o Mario E entregar o Mario Da maneira correta Melhoria básica Talvez Melhoria básica Faz sentido Para melhorar um pouquinho Os nossos robôs E de fato Nós estamos produzindo o Mario Da maneira correta Ok O cara da Pender aqui O cara da produção Da lâmina rudimentar Ele também Vai conseguir fazer Igual esse robô Criar e entregar Os demais não Os demais não Porque eles precisam De materiais diferentes Um precisa de lâmina Outro precisa de vareta Tá vendo? Então esses caras Eles É De fato Acho que eles não vão conseguir não O robô descarregado aqui Aparentemente já está carregado Ok Esse aqui é o criador de malho Já já eu vou Colocar ele No lugar correto Esse aqui é o criador Criador de lâmina Perfeito Olha só meu querido Você vai vir aqui Você vai pegar a pedra Vou fazer isso duas vezes E você vai entregar aqui Duas vezes Perfeito Ok, ok Ok, ok Isso aqui é pra sempre Times Cadê? Vezes Duas vezes Você vai mover E pegar E até suas mãos Carem vazias Você vai mover E entregar Daí você vai pegar a lâmina E entregar Aqui Basicamente É isso Ok Pronto Perfeito Vamos vigiar esse cara Pegou a pedra Pegou duas pedras Perfeito Entregou aqui Uma Duas Ok Esperou Saiu a lâmina Pegou a lâmina Entregou aqui Maravilhoso É isso Agora esses caras aqui Infelizmente vão precisar De um produzindo E outro estocando Não tem outro jeito Simplesmente não tem outro jeito Então O MK Ele vai ser o criador De inchadas Não Qual o nome disso aí? Inchadas É isso mesmo Então vai ser Você vai ser o criador De Acho que inchadas Tá escrito até errado Aqui Inchadas não deveria ser assim Ah não Tá correto Ok Por um segundo Eu pensei Ter lido com um CH Aqui Ok Olha só Meu criador de inchada Você vai Pegar uma vareta Entregar aqui Vou pegar uma lâmina Entregar aqui Vou fazer isso pra sempre Até que Esse estoque aqui Fique cheio Fazer isso Fazer isso Fazer isso Fazer isso Tá que ele consegue Pegar aqui Não consegue Por um Por um É Enfim De fato Ele não consegue Então você vai fazer isso Vai criar a inchada Basicamente Até que esse estoque Fique cheio Deixa eu pegar lá É isso Doido Isso aqui vai ser O estocador De inchada Meu querido Estocador de inchada Deixa a inchada Aqui ficar pronta E daí nós vamos Estocar Vai pegar aqui Vou entregar aqui Perfeito Fazer isso Pra sempre É isso Simplesmente Vá Esse aqui vai ser O criador Qual que é o outro item De foice Criador de foice Perfeito Olha só Você vai pegar um Desce Entrega aqui Uma lâmina Entrega aqui Desce pra sempre Entrega Entrega